Alta Madrugada Como um sussurro, ouço Deus me chamar Meu coração se aperta, eu ando tão cansado Tenho trabalhado tanto Meu coração se aperta, ao ouvir-no me chamando Me chamando, me chamando, me chamando Eu vou, já tô indo ao Teu encontro Senhor, vou correndo ao Teu encontro Eu vou, já tô indo ao Teu encontro Senhor, vou correndo ao Teu encontro Alta Madrugada vai Já estou deitado, mas Ouço Deus me chamar Sua voz suave é Como um sussurro Ouço Deus me chamar Meu coração se aperta, eu ando tão cansado Tenho trabalhado tanto Meu coração se aperta, ao ouvir-no me chamando Me chamando, me chamando Eu vou, já tô indo ao Teu encontro Senhor, vou correndo ao Teu encontro Eu vou, já tô indo ao Teu encontro Senhor, vou correndo ao Teu encontro Nem que seja Pra ficarmos Em silêncio as sons Senhor, só nós Nem que seja Simplesmente Pelo prazer De ouvir Tua voz Não há como Desprezar Desprezar O Teu chamado Desprezar Não há como Rejeitar Tua presença Eu vou, já tô indo ao Teu encontro Senhor Senhor, vou correndo ao Teu encontro Eu vou, já tô indo ao Teu encontro Senhor, vou correndo ao Teu encontro Eu vou, já tô indo ao Teu encontro Eu vou, já tô indo ao Teu encontro Eu vou, já tô indo ao Teu encontro